Primo, Primo, recordes, EA Games Xbox É, ainda estou aprendendo a mexer no DBR Então deve dar um pouquinho Então nesse momento vou mostrar isso Eu fecho então 100% E depois vou sair por ali, eu não tirei tudo E tapando na posição até Para comemorar, entendeu? Isso Tchau 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.